Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente como ativar a calculadora científica no iPhone, pessoal. É muito simples. Você aí olha a descrição do vídeo, eu deixei aí um link de apostas no futebol na Betano e olha aí se você fizer pelo meu link a gente ganha junto aí 30 reais. Ok, pessoal? Pra ativar a calculadora científica do iPhone é muito simples. Você vai apenas virar ele na posição horizontal. Virando seu telefone na posição horizontal vem todas as opções da calculadora científica, pessoal. Lembrando que aqui você deve estar sem esse cadeado ativado. Você tem que estar esse cadeado branquinho, permitindo virar. Certo, pessoal? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Espero ter ajudado. Vá aí que você que faz a aposta esportiva e não tem conta na Betano ainda. Vá na descrição do vídeo, se inscreva por ali e junto ganhamos 30 reais. Abraços, até o próximo vídeo.